No estado do Rio Grande Norte, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas através do site da FUNSER, de 20 de dezembro de 2022 até 10 de janeiro de 2023. O presente concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.